O espaço foi inaugurado em novembro de 2015 e serve como local de práticas profissionais para os estudantes. Essa aqui é uma das estufas da floricultura do Colégio Politécnico, a Floresce. São nesses espaços e em outros que acontecem os estágios dos estudantes, que aprendem desde o cultivo das plantas, a confecção dos arranjos e a comercialização dos produtos. A floresta foi criada para que seja um laboratório técnico, um laboratório dos cursos técnicos do Colégio Politécnico, principalmente o curso técnico de paisagismo, no qual os alunos aprendem a cultivar no setor de floricultura as flores, as plantas ornamentais e após o cultivo, o produto desse cultivo acaba se tornando arte floral. Aqui vem a prática, onde a gente agrega o valor para o curso em si, que tudo que a gente aprende na teoria a gente tem a oportunidade de dar prática. A família de Marco visitou a UFSM e aproveitou para conhecer a floresce. Fiquei admirado com a variedade de plantas que o pessoal aqui está cultivando e também fiquei admirado com a preocupação, parece-me, deles em cultivar plantas que tragam benefícios, além do paisagismo em si, benefícios para a saúde das pessoas. É um diferencial que eu percebi logo no que eu entrei aqui no espaço. Mas para as plantas chegarem até as mãos de Marco, elas passam pelo processo de cultivo, de colheita e, no caso das flores, pela confecção de arranjos para a venda. O setor de floricultura do Politécnico também auxilia na decoração de eventos que acontecem no campus. Além de nós trabalharmos aqui com arte floral, que é para eventos da parte interna, que é a venda ao público também através da cooperativa escola dos estudantes, nós também temos decoração de eventos. Por exemplo, o Descubra, todo ele é o paisagismo do Descubra em si, que é um dos maiores eventos da universidade, é realizado aqui por o setor de floricultura. A floresta está aberta terça-feira pela manhã e durante a tarde, na quarta e quinta-feira. E os futuros paisagistas avisam. A astromélia, o antúrio e a gérbera são ótimas opções para montar arranjos o ano todo. Descubra em si, Descubra em si,